e fala galerinha tudo tranquilo aqui quem está falando é o cooper colorad e hoje estou trazendo mais um gameplay de terraria aqui para vocês no canal cooper colorad games hoje eu vou ensinar a como fazer poções no terraria para você conseguir fazer poção terraria você precisa colocar um pote que nem esse aqui ó deixa eu mostrar um boto em cima de uma mesa ou até de uma workbench para que para você conseguir craftar fazer uma poção ok então a primeira coisa que você precisa fazer é conseguir um pote de vidro e como você faz esse pote de vidro você vai em qualquer forno eu tenho de titânio aqui mas pode ser qualquer forno pega areia aqui ó send block deixa eu vir para cá aqui você faz vidro ó faz vidro com areia no forno aí depois você consegue fazer aqui ó pote tá vendo ó você faz vários potes aqui beleza quando você tiver já com pote você coloca ele em cima de uma mesa uma workbench uma mesa coloca tá vendo ó ficou potezinho aqui ó agora essa essa workbench serve para você fazer potes agora tá então você precisa colocar o pote de vidro em cima agora você vai no google coloca lá poções terrárias existem várias poções que você pode fazer e o que que você vai fazer você vai pesquisar vai ver a poção que você quer vai ver quais são os itens que você precisa juntar por exemplo eu quero fazer essa pote aqui a greater healing potion por exemplo eu preciso do que de um pote com água você pega um pote vazio vai na água e faz esse pote é bem fácil você precisa de pixel dust 3 no caso e de um cristal certo beleza eu tenho esses três itens e pronto dou um xizinho aqui e fiz a pote que eu queria tá vendo deixa eu mostrar aqui ó as poções aqui ó tá vendo as duas que eu fiz é bem fácil fazer poção no terrária porém eu não achei nenhum tutorial básico e rápido ensinando a como fazer poções aqui no jogo então eu resolvi fazer aqui pra vocês no canal cooper colorad games espero que vocês tenham gostado da dica se gostaram deixa um like um joinha curtir se são novos aqui e quer se inscrever no canal vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos estou sempre fazendo vídeos gameplays lives para alegrar e divertir aqui a galera valeu muito obrigado e até mais